E aí meu povo, como é que tá aí? Atolou na Bahia rapaz? Atolou logo na Bahia? É a primeira vez que eu vejo avião atolado no asfalto Primeira, acontece de tudo né? É isso que dá né rapaz E aí Leonel, quem tá? E aí Rom? Tá que choveu gente? Choveu até atolar avião Ali, mostra lá, vamos capar Vamos lá Cuidado pra você não furar o pneu meu violão com essa parte Não vai furar não Não vai furar o pneu meu violão com essa parte E você já tentou fazer algum desafio maluco? Comenta aí!